pensando fica muito animado quando vê esse monte de buraco bom gente ainda não sei que dia de leite assim para marcar para vocês mas começamos agora uma nova fase aqui ó uma alternagem nesse fusca vamos dar uma amassadinha que temos que refazer uns reparozinhos pequenos reparos não sei se dá para vocês verem e a gente começamos a acertar esse carrinho preparar para poder ser mais um da lista de reformada do sangue do leite valeu e aí e aí e aí e aí estamos aí no terceiro ou segundo dia e estamos aí encontrando umas novidades na sua área do Fusco aí ó temos que fazer esse reparozinho aí para dar continuidade à lanternagem que acontece uns queijinhos suíços aí tá vendo como diz o Sandro não tem nada fácil só o Zé tá aí observando ó nada impossível não gostando nada dessa ideia desse queijinho suíço mas nós estamos aí na luta não podemos deixar de terminar essa tarefa do lado de cá até que tá melhor queijinho suíço aqui pro lado da bateria é aí é só um cantinho né aqui tá tudo perfeito ali tem um brocadinho só ali lá de fora as caixas de ar tão boas pior é o assoalho mesmo e os detalhes nessa coluninha aqui os furinhos pequenos mas nada é impossível de refazer é isso aí e aí tá vendo ó a cratera que tem aqui vamos refazer na parte de fora e depois fazer a parte de alto viu pensando fica muito animado quando vê esse monte de buraco é isso aí estamos aqui de volta aí no remendinho já conto pronto a parte de fora vamos a parte de dentro já está abrocado no cantinho pelo menos a coluna já está prontinha agora vamos preparar uma tinta para dar aqui uma poeirinha ficar tudo pretinho ficar tudo pretinho para o patrão ficar animado vai para vocês que viram aí ó amendo do pé da coluna pronto de um lado de um lado vou mostrar para vocês do outro lado aqui ó e tá tudo pronto ó aqui está o remendo do assoalho, estamos preparando aqui para recuperar esse cantinho aqui do assoalho, primeiramente nós vamos fazer esse aqui e depois vamos partir lá para trás que vai ser o remendo maior, e aí está feita a cratera, cratera no assoalho que tivemos que fazer o assoalho é remendado, pronto esse cantinho maior está por baixo, veja como é que é por baixo, o baixo tem que ser assim, olha aí, bem arrematado, diferente disso ai, o cara fez, diferente disso ai, o cara fez e deixou tudo enferjado, entendeu, e é isso ai, aqui também tinha um pequeno reparo, uma janelinha, fizemos uma nova janelinha nova, e recuperamos uma beladinha da caixa já toda, agora levamos uma tintazinha para preparar para não ficar oxidando, a carregadinha está carregadinha, olha aí, um cimento no queijo suíço, que apareceu aqui, vamos aqui no capô, ó, a beirada do capô, vocês tem uma ideia, nós recuperamos aqui, estava com uma pequena furinha, que ele lá é o seu zé, só observando o movimento, a atividade aqui ó, não apareceu nada, mas no trincadinho, quando foi ver, tinha isso ai, aqui também no paralelo apareceu, um brocadinho aqui, um rachado na chapa, e o mais interessante foi aquele ali, essa janelinha ai, parece que morava um ratinho ai dentro, olha lá, corroeu ali um pedacinho, mas nós vamos restaurar. Chegamos aqui no final de mais um dia, o fundo preparado, pintado, totalmente isolado por baixo né, a diferença, vê a diferença ai ó, bem feito, ali ta o brocadinho aqui, a gente vai eleitar, ó, aqui tudo pronto, arominha já feitado, arrematado, e ai ta o coxa do sono do crente, assim vamos preparado, nota que o capô também foi feito um pequeno reparo, podem ver, reparo aqui, reparo aqui no capô, já está totalmente pintado ó, ali ta a coluninha, por hoje é isso ai, final de gravação, ok? Bom, pra vocês que não conhecem ó, esse aqui é o remendo, o remendo vai entrar aqui debaixo, ele é daqui ó, né, tá marcado lá, vou ver onde ele vai entrar ó, certinho, dá um acabamento aqui no fundo, recortar, soldar, soldar, esmelhar, e pintar, entendeu? o pézinho de coluna por fora do bolso de vaga de são do leite, e é isso ai, a gente prepara lá dentro, vai levar uma tintinha aqui dentro, leva a tinta, a gente mete a chapa, e solda, é isso, e de reforma é isso ai, não adianta querer embrulhar, entendeu? e é isso ai, a gente prepara lá dentro, lá no finalzinho, pintar tudo de preto, com um bom acabamento primeiro, pra depois, meter a chapa, finalizando, agora esperar secar um pouco, pra poder meter a solda ai, finalizar aqui, entende? seu Zé chegou ai, pra dar uma conferida ai, e ai seu Zé, tudo tranquilo? ta firme, tudo firme, já ta tudo, isolado, ai ta o remendo no lugar ó, soldadinho, direitinho, agora vou fazer um acabamento nele, uma tampinha pra ele, preparar pra jogar uma tinta e, botar o paralama, e ai esta pronto o remendo, olha ai, sentadinho, direitinho, beijadinho, de um jeito pro outro ai, de um jeito pro outro ai, direitinho, agora é só tirar os papéis ó, isolamento, e ali onde fica feito, pra liberar, bom, como eu tinha mostrado pra vocês, esse aqui é o fundo velho, ao contrário, do lado da veste, ela tinha feito um serviço aqui, mas não ficou aquele servição, a rebarba que largou pro lado, então fazendo um serviço agora ali, pra consertar esse defeito ai, vocês estão vendo ó, meu amigo Charlie Browns, Charlie Browns, Charlie Browns, ai, acabar com a fantasia, agora vai dar um acabamento ai, e aí e aí e aí